O técnico de atividades do SESC explica Os jogos são voltados para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo seus dependentes, empresários e funcionários de sindicatos ligados ao comércio As inscrições devem ser feitas pelo site sesc.br.com.br Neste endereço também estão todos os regulamentos São diversas modalidades Aqui na fase municipal a gente tem o futsal masculino e feminino o voleibol de quadra feminino, o basquete, tem o xadrez, a gincana também o futebol e o truco Então o pessoal tem várias modalidades se quiserem participar Pode estar procurando a gente aqui no SAC também, no SESC aqui Qualquer dúvida a gente está aqui E as inscrições já estão abertas, as inscrições é por modalidades A gente começa nossos jogos a partir de maio Então a partir de maio já começam todas as nossas modalidades E as inscrições são feitas com até sete dias de antecedência Então sete dias antes do evento as inscrições podem ser feitas Então o pessoal que tiver dúvida, tem tudo no site lá, pode nos procurar Questões das datas, porque como é modalidade, são sete modalidades A gente tem datas diferentes para cada um dos eventos Os jogos acontecem em três etapas Então a municipal, a regional e a fase final Então cada Paraná inteiro no SESC tem as fases municipais E os campeões dessas vão para as fases regional Então a regional é um final de semana Ainda não foi definida a cidade E a terceira fase, que é os ganhadores da regional É em Caiobá, no hotel do SESC Então é um final de semana em Caiobá, jogando e se divertindo Jogando e se divertindo E o prêmio é esse, esse final de semana Ou tem algum complemento ali? Isso, tem troféu e medalhas para todos, campeões também E esse é o prêmio, final, fase final na praia, aproveitar Além de se divertindo, jogar, competir um pouquinho também